Colisão entre um carro e uma moto deixou duas pessoas feridas. O acidente aconteceu no Jardim San Fernando. Uma colisão entre duas motocicletas no cruzamento da rua Virgílio Jorge com o Guarapari no Jardim San Remo mobilizou socorristas do SEAT para atender a Fernanda Carolina Roberto de 21 anos. Como é que está a situação delas? Ela está bem tranquila, apresenta como ferimento uma contusão, uma escoriação, bastante sangramento na cabeça. Porém aí não apresenta sinal de TCE. Esse ferimento na cabeça demonstra que ela estaria sem o capacete ou ela portava o capacete? Ela relata que estava de capacete, não lembra de ter tirado. Pode ser que ele tenha caído no momento da colisão, às vezes não prende direito e acaba saindo no momento da colisão. Este acidente de hoje é mais um de vários outros que já ocorreram neste cruzamento. Os moradores já estão cansados de pedir providências e desta vez eles cobram ao poder público para que se faça alguma coisa. Principalmente uma sinalização viária para que outros acidentes não venham ocorrer novamente. Aqui já entrou uma van nesse muro com criança dentro, as crianças se machucaram. A semana passada dois carros bateram também. A nossa rua não está com os pares, bom, não tem mais letreiro nenhum, né? Já foi chamado várias vezes para poder ir arrumar a sinalização que está toda errada. E os acidentes aqui são feios. Graças a Deus até hoje não morreu ninguém, mas a gente não sabe, né? É, continuar tendo acidente assim uma hora vai dar alguma coisa mais grave, né? É torcer para que isso não aconteça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.